Mudava para melhor, consertei que a gente tinha mudado melhor, já estava bom. A gente tinha mudado para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Olá, meu nome é Carlos Bernardo, eu sou aqui da NIG e estou aqui para falar para vocês como surgiu a ideia da marca, a ideia da empresa de criar, de criar a marca NIG. A marca NIG surgiu de uma necessidade que o mercado tinha no início dos anos 2000 de uma marca de ponta de cordas, uma marca que pudesse ter aceitação nos mercados mais profissionais, estúdios, enfim, para uso profissional mesmo. Até aquela época não se tinha nada assim no mercado nacional. Então a Rochinol investiu pesado em trazer novos maquinários, novas matérias-primas e novas tecnologias para o mercado nacional, para o lançamento dessa marca, que hoje é líder de mercado de cordas, é um segmento nacional no país. E a gente já tem a possibilidade de estar exportando para vários países do mundo. No ano de 2018, nós começamos a pesquisa em cima de nylon branco, para a indústria de cordas. E a partir de então, fizemos uma série de testes com vários músicos, e chegamos a uma nova linha de nylon branco, que foi o lançamento agora para 2019, tanto para a violão quanto para a ukulele. Essas cordas têm tido uma aceitação muito grande, estão aditando uma nova tendência em matéria de cordas. E também, neste ano, dentro de breve, estaremos lançando o pedal assinado do Cacau Santos, que em breve vai estar disponível aí nas lojas. Para a marca, o pensamento para o futuro, hoje, é a prospecção de mercados internacionais, tanto na linha de pedais, como na linha de cordas. A gente já conta aí com artistas internacionais usando nossos produtos, então nós vamos investir aí em marketing e na parte comercial, para expor cada vez mais a marca lá fora. Bom, a parte de marketing de AR da linha continua a todo vapor, como sempre foi. Nós temos realmente um trabalho muito forte junto aos artistas. Temos agora artistas internacionais, artistas nacionais que estão morando fora, e artistas também internacionais. Como um dos objetivos da marca é a exposição fora do país, em mercados internacionais, a gente continua trabalhando muito forte com os artistas no mercado nacional e internacional. E esse ano a gente tem aí marcado para 2019 tours de artistas por todo o país, e vamos continuar fazendo esse trabalho que a gente sempre fez com todos os artistas. Eu acho que conciliar a carreira de músico profissional com a carreira do business, da música, não é tão difícil. Aliás, uma complementa a outra. O trabalho que eu faço para a Nigg, como chefe da área de Arts Relations, do relacionamento com os artistas, ganha muito por eu ser músico. Ganha muito porque eu estou correndo o Brasil como músico, viajando, tocando, porque eu tenho contato com o meu público, e o meu público também é o público que consome, por exemplo, as cordas e hospedais da Nigg. O fato de eu ter a linguagem do músico e estar em contato direto com o público consumidor, seja do meu trabalho, que é o mesmo público e o público consumidor dos produtos da Nigg, ou da Rouchinol, faz com que eu tenha mais ferramentas para realizar bem esse trabalho. Um trabalho, na realidade, complementa o outro em todos os sentidos e me ajuda muito a poder realizar melhor o trabalho de Arts Relation, ou de relação com o artista, e também o meu trabalho como músico profissional. Então, não vejo problema nenhum, ao contrário, é sempre um engano. Ano passado, lancei o DVD com o Andy Timmons, chamado Bossa Hits, produzido pelo Roberto Menescal. Um DVD muito legal, onde eu toco violão e o Andy Timmons guitarra, produção do Roberto Menescal. O ano passado, nós também fizemos uma tour nacional com esse trabalho. E esse ano, eu estou lançando, daqui a um mês, um mês e meio, o novo trabalho da 4 Action, o novo DVD que foi gravado no Mosh, o ano passado. E esse ano, a gente está lançando. Então, tem bastante novidade na minha vida profissional também por aí. Valeu, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho